Yo galera, esse aqui é o Streep, jogo aqui da Ubisoft que muita gente tava me pedindo pra trazer aí no canal. Eu estou aqui com a Open Beta que tá de graça nesse final de semana aí pra qualquer plataforma, PS4, Xbox One ou PC. E a gente vai testar aqui um pouquinho deste jogo, tá galera? Confesso que eu fico um pouco apreensivo, no caso desse tipo de jogo, pelo seguinte. Não sei se o jogo vai dar uma liberdade tão grande pra gente jogar e fazer as coisas quanto, por exemplo, o Skate 3 da vida, que é um jogo de esporte também e tal. Mas eu tenho muita esperança e tomara que seja um jogo muito bom, tá? Eu acho que meu áudio deve estar um pouco baixo, mas eu já ajeito aí, beleza? Vamos ver essa parada aí primeiro. Vamos lá. Ok. Bom, já configurei o jogo aqui. Estamos jogando com o gráfico no máximo, tá? E tá tudo bonitinho aqui, eu tô jogando no PC. E eu já vi uma coisa aqui que me deixou bastante feliz, que é a gente poder caminhar livremente e não ficar preso em missões. Porque esse negócio de ficar preso em missões é o que me dá mais angústia em jogos assim, velho. Então, pelo menos, a gente pode caminhar nas montanhas. Aqui, apertando o B, a gente tem um binóculo. Eu não sei pra que ele é útil ainda, mas sei lá, velho. A gente deve achar alguns spots com ele ou... não sei, ele ficou vermelho. Tá fora do range dele, né? E o jogo tá muito bonito, velho. Sem dúvidas. Bom, a gente tem um objetivo aqui, que seria a nossa primeira jornada aqui com o snowboard. Eu acho que é um snowboard isso aqui, né? Vamos lá, velho. Vamos alcançar aqui o final dessa plataforma. E, cara, que jogo bonito, galera. Se tem uma coisa que esse jogo tá, é bonito. Estou impressionado. E, ó, todo o caminho que eu percorri tá ali. Tô gostando por enquanto, gente. Tô gostando e muito, velho. Tá. Ahn... Wingsuit. Oh! Ok. Tá segurando... É o shift, aquilo ali? Hum... A gente tem esse wingsuit, que é aquele que a gente vai planeando, né? Ahn... Ok. Ok. Você pode pôr o seu squirrel suit em qualquer momento, em qualquer lugar. Tá. O jogo não tem legendas em português, não tem nada em português. É tudo em inglês, espanhol, alemão ou italiano. Ou... É, é isso aí. Vamos lá, velho. Segure S para voar. Para segurar você voando, né? W para pular e mergulhar. E o tab seria se a gente cair pra gente começar novamente. Então, vamos lá, hein? Ah, já entendi, entendi. Vamos lá, galera. Olha que louco, mano. Tô gostando, gente. Tô gostando. E aqui no WASD a gente controla. É claro que... Eu vou tentar depois configurar o controle pra jogar isso daqui. Deve ser muito melhor jogar isso aqui no controle, sem dúvidas. Mas, velho... É um jogo radical, galera. Wow. Paraquedas... Wow. Ui, 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 ui. Nossa, que isso? Tá. Ah... Ok. Calma aí. Vamos ver o que você tem. Beleza. Para selecionar o snowboard, abre o sports wheel, segura no shift. Ok. E depois vai para o snowboard, que seria esse daqui. Tem o snowboard, tem... Por enquanto a gente só abriu esses dois, né? Mas tudo bem. E tá, galera. Aqui... Eu tô... Eu tô vendo que eu vou me acostumar no teclado. Aí vai ferrar tudo, né, velho? Ó, já tô aqui. Beleza. Vamos passando aqui pelos caminhos loucos da vida. Eu não sei se é um jogo bom de jogar no teclado, velho. Será? Talvez seja. Acho que o ideal seria até vir por aqui, assim, ó. Para pegar mais velocidade. E o K é para... Bre... 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 Brecar. The fuck, velho. Para frear, né? Vamos lá, mano. Wow. Vamos dar um salto aqui embaixo. Ih, velho. Não deu boa isso aqui, não, hein? Ah, agora sim. Eu tô conseguindo pegar mais velocidade. Tem que ir segurando o W. Beleza. É um pouquinho difícil, galera. Wow. Calma, calma, calma. É. Eu acho que no controle vai ser bem mais fácil, na moral, hein? Isso aqui tá bizarro jogar no teclado. Nossa. Aí. Vamos pegando velocidade. O snowboard até que é tranquilo, né, velho? Eu queria saber como que eu faço para saltar... Pular de paraquedas... Pular... De paraquedas, não. Fazer saltos bonitos, acrobacias. Eu acho que ao longo do tutorial a gente vai aprender. É, velho. No ollie. Ah, não era para parar aqui, né? Eu vacilo. Vai. Bom, o meu objetivo por enquanto é só alcançar os checkpoints. Então eu não vou ficar me matando aqui. Eu vou até cortar um caminho. Não tô nem aí. Aí, boa. Desculpa. Tá. Vamos ver aqui a... Vista da montanha. E a gente vai abrir um mapão aqui, velho. Uh! Caraca, velho. Olha o tamanho disso. Gostei, hein? Já gostei. Caraca, pessoal. Deixa eu ver. Bom, a gente pode começar aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Tá, a primeira coisa que eu quero fazer é ir andando. Tem como ou não tem como? Ah, eu tô andando já. Beleza. Eu posso ir para qualquer lado, velho. Bom, o meu objetivo agora é alcançar dois pontos de destino. Então deixa eu ver novamente aqui. Será que é só indo na vista da montanha? Tá bom? Deixa eu ver se eu acho outro local interessante para a gente conhecer. O que será que é isso aqui? Eu vou dar um zoom aqui para ver. Não sei o que é isso aqui. Será que é onde eu tava? Tá marcado aí? Sei lá, velho. Nossa senhora, gente. Olha o tamanho disso aqui, velho. Drop zones 16, challenges 23 e pontos de interesse 19. Tá. Mas eu queria saber, tipo, aonde que é, velho. Não tá marcado agora? Hum, peraí, peraí, peraí. Aqui é onde eu tenho que ir, né? Eu tô dentro dessa parada. Então eu vou mandar um pouquinho agora de ski para ver qual é que é. Foi. Minha nossa. Vai lá, hein? Ski é mais complicadinho, eu acho. Ah! Caraca, velho. Que paredão louco, galera. Vamos tentar rampar aqui. Nossa! Ai, caraca. Minha nossa senhora. Eu não sei fazer nada ainda, velho. É de boa. Calma aí. Volta, mano. Volta, volta, volta. Relaxa. Relaxa que tombos acontecem, né? E aquela coisa, né, velho. Quem nunca caiu? O negócio é eu tentar ir de boa aqui porque eu não sei manobrar o maluco aqui ainda, velho. Depois eu tenho que ver, velho, qual que é os comandos aqui para a gente poder fazer algumas manobras. Manobras radicais é o que há, né, velho? Por enquanto eu só estou indo de boa. Se eu vou completar esses objetivos, eu vejo. Uuuuh! Tem mais um, né? Onde que se marcou agora, maluco? Deixa eu ver a vista da montanha. Ah! Mas eu estou aqui embaixo, né? Vou tentar vir aqui. Ok. Vamos pegar aqui de a pé. Agora eu tenho que chegar daquele lado. Agora... Opa! Try again não, velho. Agora a gente vai de... Snowboard. Pode ser, pode ser. Que vai ser mais tranquilinho. Eu quero pegar alguma parte aqui para tentar fazer alguma manobra, gente. Não, não é para frear não, filhão. Aí. Isso. É, foi uma manobrinha, né? Coisa tosca, gente. Que coisa tosca. Cara, eu tenho que jogar muito no controle isso aqui. Ó. No Ollie. Eu tenho que fazer Ollie, né, velho? O cara vai morrer aqui, velho. Minha nossa. A pessoa não falece, por favor, cara. Tá, vamos tirar o Snowboard. Será que ele consegue de Snowboard ali? Não, né? Tá meio bizarro esse caminho, é melhor não. Ah, Try again não, cara. Calma aí, gente. Calma aí, né? Eu juro que eu vou ver os controles aqui. Não, Try again não. Tô confundindo os comandos. Aí. Mas é que interessante que ele não mostrou um tutorial de Snowboard, né? Ok. Ok. Seguinte, vamos lá, hein, velho. Mas pera aí. Aí, galera, estou com o controle, finalmente. Será que vai dar boa isso, cara? Eu tenho que ver quais são os comandos, cara. Pior que eu procurei ali no jogo em si, não tem nada, velho, de comando nenhum. Eu vou ter que aprender na marra aqui, galera, sozinho mesmo. Tá ligado, ó? Vamos ver. Bem complicadinho, velho, aprender sozinho. O jogo poderia me ajudar, né, cara? Poderia sim. Aqui é pra frear. Aqui, os dois analógicos parecem-me que tem a mesma função. Se eu apertar botões aqui, a gente pode comemorar? Que loucura. Ok, pera aí que eu quero continuar, velho. Não, não era pra parar, mano. Tá. O objetivo fez a gente parar. Pera aí, o que eu tenho que fazer? Pera. Ah, o cara continuou, velho. Pera aí, mano. Cara, pera. Tá, eu tenho que chegar lá em cima, mas eu tenho que ir correndo agora, velho. Pera aí. Vai, maluco. Que delícia andar na neve, né? Não é nem um pouco agoniante, né, cara? Nossa, agora eu coloco na mão aí. Vai, tio. Vamos chegar lá. E a gente vai ter que olhar alguma coisa lá em cima, velho. Look around and spot potential drop zones. Drop zones é interessante, velho. Vai, cara. Tô correndo já. Vai, vai, vai. Falta pouco, falta pouco. Beleza. Eu acho que é ali em cima, velho. Aquele spot que a gente tem que marcar, né, não? Ah, aí, ó. Drop zone. Beleza. Show. Ah, eu acho que eu posso ir até lá. Não posso? Deixa eu ver. Start here. Yo, aí sim, hein? This is it. There's a whole bunch of lines here that are home to amazing feet from other riders. So if you want to leave your mark, you need to hit him and hit him hard, too. Out here, it's all about showing off your skull. Tá, eu tenho que conseguir pelo menos bronze, né? Com certeza, gente. Vamos lá, hein? Já tá valendo? É aqui, né? Peraí, peraí, peraí. Ô, tá valendo. Ô, seus vacilos. Se eu soubesse, eu não tinha parado, né? Vamos lá. Bora. Ah, agora sim, galera. Agora no controle tá bem melhor, hein? Os caras estão saltando ali. Na verdade, aqui é corrida, né? Então, eu não tenho que me preocupar em fazer manobras. Vamos tentar fazer a parada perfeita aqui, ó. Claro que quando tiver uma montanhinha, eu vou querer pular, né, velho? Vai, comemora, filhão. Yo! Cara, que loucura, gente. Tô gostando desse jogo. Eu tô gostando do que eu estou vendo. Ah. Ai, caramba. Ah, não. Não faz isso, não, cara. Pra frente, pra frente. Sempre pra frente. Vou tentar... Ah, não. Se eu tentasse pular ali... Ó, aqui tem um localzinho bacana pra gente pular, ó. Ah, eu não peguei o checkpoint. Não é possível, né, cara? E agora? Tem que voltar? Não. Meu checkpoint passou mesmo. Ah. Tá. Vamos lá. Mais uma tentativa, hein? Vou passar direto agora. Falou, seus malucos. Nossa, tem um cara que foi de esqui ali. Não posso perder nenhum checkpoint, velho. Então, velocidade é o essencial pra gente. Velocidade e controle, né, velho? Não é só velocidade também, não. Será que eu tento rampar aqui, velho? Nossa, no ollie. Tem que aprender a fazer o ollie. O jogo não colocou uma lista de comandos, velho. É... Sei lá, velho. É bizarro isso. Eu tinha que ter acesso a isso, cara. Como que eu vou saber como que eu faço um ollie? No ollie aqui, rapaz. Eu vou ter que adivinhar como que faz as manobras aqui, velho. Depois eu vou pesquisar, tá, gente? Não se preocupem. No princípio, eu só tenho que me preocupar em ganhar meu bronzezinho aqui e já era, velho. Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Vai, maluco. Uou. Isso. Vai, vai. Sem causar muito aqui, né? Ô, louco, velho. O cara deu um mortal, uma pirueta ali, velho. Como que eu não consigo fazer isso? Quase cair, quase cair. Boa, boa, boa. Passa o maluco. Passa o maluco. Eu quero fazer manobra e não consigo. Nossa, velho, que agonia. Aí, já passei ele. Beleza. Ele deve ter ido por cima, né? Ok, galera. Conseguimos. Ó, consegui dar um pulinho. Show, hein? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aprender algumas coisas aqui nesse jogo, porque eu sei que eu não consegui fazer praticamente nada aqui. E o próximo vídeo que eu vou trazer aqui da Open Beta já é, com certeza, pelo menos aprendendo a pular, sei lá, velho. Ah, agora eu aprendi a pular. É só segurar o LT. Sério mesmo que era só isso, velho? Deixa eu só conferir aqui. Vamos ver. Se for só isso, eu vou tentar fazer algumas coisas, ó. É. Não é só isso, é óbvio, né? Uh, aí sim, galera. Pô, algumas coisinhas a gente já pode começar a tentar arriscar aqui. Nossa. Mas também é muito confuso. O jogo não te dá a menor noção do que você fazer, né, velho? Ó. Se liga. É, isso foi muito tosco. Late Spin. Um Spin Tarde. Spin é giro, né? Hoje é um bom dia. Eu posso sentir isso no ar. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que se eu for assim, eu vou ganhando velocidade, ó? Eu acho que sim. Uou, aí sim, galera. Danger Zone. Aqui é perigoso, hein? Vamos ver. Olha. Olha, a gente tá aprendendo, galera. Calma aí, hein? Calma aí que eu tô pegando o jeito dessa parada, velho. Se liga, ó. Ah, agora eu comecei a entender as coisas, gente. Agora sim, ó. Ah, galera. Massa. Eu vou fazer mais uma, então, pra gente encerrar com estilo. Pera aí. Eu tenho que fazer mais um... Mais uma dessas aí de corridinha, né? Então vai ser da hora. Deixa eu conferir mais aqui um salto. Se bem que eu tô sem velocidade agora. Vai, vai, vai. Ah, o que eu fiz, velho? Eu acho que eu acabei indo pra outra challenge. Sei lá, velho. Ou apertei coisa que eu não deveria. Enfim. Deixa eu ver. É ali, ó. Vamos lá. Que isso, hein? Vamos lá pro próximo objetivo, então. Uou, finalmente chegamos, velho. Vamos lá, hein? É isso aqui que a gente precisa fazer, hein? Próximo de flying. Uou. Ai, caramba. Será que já vai iniciar? Não iniciou. Por algum motivo. Pera aí. Ok, galera. Play this challenge. Vamos lá. Nossa, é aqui de cima que a gente pula, velho. Tá, então, né? Como que a gente inicia isso aqui? Eu acho que simplesmente, então, colocando a parada, hein, velho. Ahn... Ls down to fly ou to jump. Ok. Isso aqui é de ir voando, velho. Que massa. Será que eu posso mudar pra um snowboard daqui a pouco, velho? Tipo isso? Isso aqui é muito louco, velho. Mas eu acho que não. Isso aqui é só de ir voando mesmo. Mas eu ainda vou dar uma testadinha nos saltos ainda hoje, galera. Relaxe. Isso aqui é da hora. Caramba, que perigo, velho. Que perigo. Vai, vai. Eu tenho que ganhar um pouquinho de altura. Afinal, daqui a pouco a gente vai encostar na neve. Caramba, velho. Isso, isso, isso. Vai voando. Boa, boa, boa. Tem que ter o timing aqui, né, galera? Pra gente manter a parada no ar. É tenso, é tenso. Ai, não, 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 não. K.O. Try again. Puts, que triste, galera. Não acredito que eu não consegui, velho. É, não dá pra dar bobeira, velho. Isso é louco, hein? Ok. Não dá pra deixar quase encostar no chão, senão ele encosta mesmo, velho. Você tem que ir só mantendo, ó. E essa linha branca aqui, eu não sei se é a linha perfeita, talvez. Enfim, vamos indo. Beleza, beleza. Desvia da parada. Se mantém bem alto, boa. A gente pode abrir o paraquedas a qualquer hora também. Paraquedas é uma coisa que eu fiz uma vez só ali no comecinho, mas eu não entendi muito bem. Então, tentar evitar é melhor, né, velho. Ok, vou até descer um pouquinho agora. Ai, caramba, ai, caramba. Silver medal. Tá bom, velho. Bom, velho. Vamos pegar o nosso Snowboard e vamos... Snowboard. Snowboard e dar um rolê aqui, galera. Drop zones. Ó, se liga. Não! Ah, velho. Não quero fazer isso agora, velho. Não, drag não, mano. Eu tava fazendo uma manobra muito louca. O jogo me cortou aqui, galera. Peraí. Vai, 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 vai. Boa. Eu dei um mortal muito louco ali, velho. Eu achei da hora. Ó. Agora não vai dar. Eu tô sem velocidade, velho. Que tosco que foi isso. Eu precisava das drop zones, mas eu vou deixar pra... Pra outro vídeo, velho. Tentar pegar a velocidade aqui. Nem que eu me esborrache lá nas árvores, ó. Se liga. Se liga. Pô, velho. Essas pedras aqui são muito troll, na moral. Eu achei que ia fazer alguma coisa, não fiz nada. Aqui também acho que não tem nem velocidade, velho. Tá muito baixo isso aqui, ó. O máximo que eu vou conseguir fazer é isso aqui. Vamos tentar outro local. Eu já tava lá no final da montanha também e não queria mais nada, né? Start here. Vamos lá. Pode ser, velho. Pode ser aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Bora. Não queria desafiar ninguém, velho. Mas tudo bem. Os caras querem vir junto aí. Vamos lá. Agora eu vou fazendo manobras. Radicais. Ó. Vem, vem, vem. Ó, ali vai, hein. Aqui vai uma manobra muito louca, gente. Pô, velho. Não entendi ainda muito bem. Aquela rampinha ali não era muito da boa, né, velho. Tá, calma. No, ó ali. Ah, tá começando a melhorar, gente. Agora sim, hein. Agora sim a gente tá pegando jeito. Tô gostando. É, foi tosco isso aqui, mas tá valendo também. Importa que a gente fazia qualquer coisa aqui, né, velho. Aê. Boa. Sem muita firula, por enquanto. Calma. Calma aí. Isso. Boa. Vamos pegando jeito aos poucos, então, ó. Droga, eu errei ele. Realmente eu errei. Boa. Boa. Gostei. Gostei. E por fim, vamos lá, ó. Naquela rampinha ali, ó. Vem que eu perco o checkpoint, velho. Olha só que... Ai, caramba. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô pegando o jeito da parada, galera. Então, suave, hein. Pega, leva comigo aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Descer mais um pouco essa montanha. Pegar uma velocidadezinha interessante. Lembrando que também a gente tem o ski, né, gente? Isso aqui é só o snowboard, por enquanto. WTF, velho? Que ando seu comigo? Achei que ia rampar em cima do telhado da casa. Deu ruim ali, velho. Deu muito ruim. E vamos finalizar esse vídeo, galera. Se vocês curtiram, não esquece aí de deixar um like, tá? Isso é muito importante aí pro canal. Pra uma possível série também. Olha, olha. Nossa senhora. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos. Valeu e... Fui! Saltinho bem tosquinho, né? Mas... Valeu. É nóis, gente. Ó, prometo que no próximo vídeo eu vou estar bem melhor, tá? E eu vou continuar jogando depois que encerrar esse vídeo. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.